Sou alvinegro da Vila Delmiro Sua bandeira no Mastro é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Olá, sou a Michelle Vazori, candidatura do Brasileiro em 2009 Estou aqui cumprindo o último desafio, porque mereço ser um uso Mereço ser um uso porque amo o Santos de Coração Acompanho o Santos em todos os momentos E quero me apresentar a todos aqueles que gostam do Santos e do futebol É isso aí, agradeço a todos Um super beijo e saudações alvinegras Sou alvinegro da Vila Delmiro O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Sua bandeira no Mastro é a história De um passado e um presente só de glórias Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se o esporte Com dignidade e com fervor